Quase 174 milhões de reais foram arrecadados em setembro como uma compensação financeira que as concessionárias de energia, de geração de energia hidrelétrica, pagam pela utilização de recursos hídricos. No acumulado de janeiro a setembro, o valor chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O dinheiro é repassado a estados e municípios e é usado em programas de saúde, educação e segurança.